Música Padre, o que o senhor como religioso tem a dizer sobre essa onda de violência, essa onda de ódio da política, um apontou o outro e etc? Bom, eu acho que era inevitável, nós estamos vivendo um momento de polarização perigoso, grave e letal. E esse é um momento muito sério, mas é um momento que inevitavelmente nós teríamos que passar. O ódio estava guardado na gaveta, as pessoas têm muito ódio e não estavam manifestando. Agora eles estão manifestando. Alguns de nós seremos atingidos. Eu sou um que talvez seja atingido, mas é inevitável. Na história, isso inevitavelmente acontece. O senhor faz trabalho social, tem uma trajetória com os menos favorecidos e etc. E o senhor sofreu algumas ameaças também, ao longo desse período. O senhor se posicionou politicamente agora ou não? Ou prefere ir? Eu me posiciono sempre a favor da vida, a favor dos fracos, a favor dos pequenos, a favor das minorias, a favor daqueles que lutam, a favor dos sem terra, a favor dos sem casa, ao favor da população de rua, a favor da comunidade LGBT, a favor dos nordestinos, a favor dos negros, dos refugiados, dos abandonados, das mulheres trans, dos homens trans, de todos aqueles que são considerados lixo, escória, todos aqueles que são evitados, todos aqueles que são exterminados. É do lado deles que quem segue Jesus Cristo tem que estar. Quem segue Jesus Cristo não pode estar do lado dos poderosos, dos violentos, dos que querem armar a sociedade, dos que querem matar e exterminar. Não pode estar do lado daqueles que dizem que as minorias têm que ser submetidas pela maioria, que têm que acabar com os ativistas, que têm que acabar com os movimentos. O cristianismo não passa por aí. Por aí passa a ignomínia, a vergonha, a desumanização. Jesus, é claro, ele está do lado dos pobres, dos fracos e dos pequenos. E quem quer seguir Jesus tem que estar do lado dos fracos, dos pobres e dos pequenos, sem ter medo de ir para a cruz. A Igreja Católica tem um lado um pouco conservador. O senhor sofre alguma represária entre os religiosos por ter essa posição, por ter esse posicionamento a favor dos LGBTs, das mulheres trans, dos homens trans, etc. Tem alguma crítica da própria Igreja Católica? Olha, eu me reporto a Jesus. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, porque defendia as prostitutas, porque estava do lado dos que sofriam, porque comia com os pecadores, porque estava do lado dos que sofriam. Jesus não foi condenado à morte pelos, vamos dizer, ateus. Naquele tempo não tinha os comunistas, nem os agnósticos. Jesus foi pregado na cruz pelos religiosos. Quem condenou Jesus foram os religiosos, os mais piedosos, os mais religiosos. Foram eles que condenaram Jesus. O que o senhor espera agora desse país, dessa briga política? Um candidato à presidência que quer armar a população. O que o senhor espera agora? Eu espero que quem vier encontre resistência, encontre lucidez, encontre discernimento, encontre coragem. Nós vamos lutar até o fim. Pela democracia e pela vida? Sem dúvida, pelos pobres, pelos fracos, pelos pequenos, pelos indígenas, pelos sem terra, pelo povo da rua, por todos os que são abandonados. Todo aquele que for pisado, nós estaremos debaixo da bota junto. Que ótimo. Quanto às suas ameaças que o senhor já sofreu, está tudo ok, está tudo bem? Não, elas recrudescem, aumentam, são agudas e persistem. Mas eu não vou fechar as portas, nem vou usar colete à prova de bala. Padre, foi a entrevista mais rápida que eu fiz na vida e a que eu mais amei. Obrigada, Silvio. Obrigado, eu te agradeço. O seu trabalho na comunidade, o seu trabalho com as pessoas é muito importante. Num momento como esse, a gente fica emocionado, porque as pessoas se afastam da religião, às vezes, por se acharem pecadoras, por acharem que a igreja não aceita, muitos gays, LGBTs, trans e etc. Então, acho que o senhor tem os braços abertos para... Esses são os amados de Jesus, sem dúvida. Esses são os amados de Jesus. Jesus não veio para pregar uma religião. Jesus veio para pregar a humanização, a libertação e a salvação, independente de religião.